O deputado Neody Sareta foi reconduzido ao cargo de presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Como vice-presidente, foi definido o nome do deputado doutor Vicente Caropreso. A reunião de eleição foi no fim da manhã desta quinta-feira. A Comissão de Saúde e o primeiro colegiado a definir e ser instalada para os próximos dois anos. Durante a votação, os integrantes destacaram que o grupo não parou de trabalhar mesmo durante o recesso parlamentar, por conta do cenário que o Estado atravessa, diante da crise originada pela pandemia. A comissão já vinha funcionando mesmo nesse período que não tinha essa instalação oficial, mas vínhamos atuando normalmente por conta da continuidade do mandato passado, e não só por isso, mas por conta da urgência e necessidade que tínhamos de dar andamento às questões, às cobranças como a questão da vacina e outras.